Olá, agora falando do esporte, o torcedor do Tigre já está pensando na Copa do Brasil. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, sortiu ontem os confrontos das oitavas de final do torneio. E o Criciúma vai enfrentar quem? Um velho conhecido. Fluminense. Criciúma. Confronto de tricolores. O Criciúma vai enfrentar o Fluminense por um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo foi definido ontem à tarde, após o sorteio realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro. O primeiro jogo será no Heriberto Wilson e a decisão da vaga será no Maracanã. As partidas devem acontecer no fim de julho e início de agosto. No ano em que comemora o aniversário de 30 anos do título da Copa do Brasil, o Tigre chega embalado na competição. Na primeira fase, avançou com um empate sem gols com uma arilha. Na sequência, ficou no 1x1 com a Ponte Preta e passou nos pênaltis. E contra o América Mineiro, 0x0 em Belo Horizonte e 2x2 no Majestoso. E mais uma decisão por pênaltis, onde o goleiro Gustavo brilhou com três defesas. Já o Fluminense, por disputar a Libertadores, estreou direto na terceira fase e eliminou o Bragantino. Na história, Criciúma e Fluminense se enfrentaram 23 vezes. Foram cinco vitórias do Tigre, quatro empates e 14 derrotas. Último triunfo ocorreu na Série A de 2014, 3x2, com dois gols do hoje treinador Paulo Baier. O sorteio também definiu os outros confrontos das oitavas de final. São Paulo e Vasco, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia e Santos contra Juazeirense.